Olá meus queridos, meu nome é Helder Moreira, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu tive a oportunidade de estar em vários programas de televisão e fazer um gravos diferente, de uma maneira diferente, de uma forma diferente Jô Soares, Eliane Braga, Sérgio Gross, Manuri Júnior Hoje eu estou com o João, sim, do João A gente pode conhecer o trabalho dele, ele como um ator também, um ator que traz algo novo pra vocês, muito importante Eu quero que vocês escutam, entrem nas mídias sociais dele pra conhecer esse trabalho desse ator maravilhoso É só lembrar agora que você já tem todo o site Entre nas mídias sociais, entre lá no Facebook, na Raio Filmes, na Raio Filmes do João Você vai conhecer o trabalho desse menino maravilhoso que está despontando pra todo o Brasil Boa sorte, vejo você lá!